Florianópolis, uma das mais belas cidades do Brasil. Roteiro turístico famoso no país e exterior. Natureza rica. Lindas praias. Mata exuberante. Reduto do surf e dos esportes náuticos. Berço da cultura e arquitetura açoriana no Brasil. Tradição e modernidade em uma única cidade. Florianópolis, capital administrativa de Santa Catarina. Cidade de negócios. Polo tecnológico. Em 2006, eleita uma das dez cidades mais dinâmicas do mundo, pela Newsweek Magazine. Em 2009, considerada um dos melhores destinos turísticos do planeta, pelo The New York Times. Chamada de Silicon Valley on the Sea, pela Global Media. Devido a excelente infraestrutura para turismo e negócios. Florianópolis, capital da qualidade de vida. Com um dos maiores índices de desenvolvimento humano do país. Cidade universitária. Com mais de dez entidades de ensino superior. Sede da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma das melhores universidades tecnológicas do Brasil. Ambiente de pesquisas avançadas e formação de talentos empreendedores. Capital da inovação. Uma das cidades mais dinâmicas em ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A partir de suas universidades, centros tecnológicos, como a CERT, e das empresas inovadoras. Polo tecnológico, com mais de 450 empresas de diferentes áreas. Como tecnologias da informação e comunicação. Mecatrônica. Energia. Farmacologia. Nanotecnologia. Moda. Jogos e entretenimento. Florianópolis. Cidade que investe na educação e esporte. Cultura. Saúde. Meio ambiente. Turismo e lazer. Planejamento urbano e sustentabilidade. Economia criativa e inovação. Abre agora aos moradores e visitantes o Centro de Visualização Floripa Interativa. Um espaço inovador de criatividade e visibilidade do que está sendo feito e projetado pela Prefeitura Municipal para a Floripa de hoje e amanhã. Governo, pesquisadores, técnicos e sociedade, juntos. Planejando e debatendo o presente e o futuro da nossa cidade. Planejamento urbano e sustentabilidade. Obrigado.